Ai, os acessórios de newborn, todo mundo ama, não é? Mas vamos combinar, a gente torra um dinheiro com eles. Oi mundo, eu sou Amanda Vanassi e hoje a gente vai conversar sobre como não torrar toda a grana que a gente consegue com os clientes nos props de newborn que são a nossa paixão. Mas antes de tudo eu quero pedir pra vocês seguirem os irmãos Vanassi nas redes sociais e também escutarem o Fotologia Podcast, o melhor podcast destinado a fotógrafos do país, segundo a Inspiration Photographers. Não é porque é dos meus irmãos, mas é bom demais de verdade. Pessoal, os acessórios de newborn, props, layers, wraps, Ai, como a gente ama tudo isso, não é mesmo? Mas quando a gente tá começando, a gente não pode perder tanto dinheiro neste tipo de coisa. Então eu vim dar uma dica bem bacana pra vocês. Primeiro, invista em acessórios de cores neutras. Trabalhe com cinzas, brancos, beiges, marrons. Sempre pensando, eu comprei um baldinho de uma cor, eu vou procurar comprar um layer em cores que conversem, ou pra fazer monocromático, tom sobre tom, cores complementares, mas sempre buscando combinar aquilo. Toquinhas, ursinhos, os wraps, tudo tem que conversar, tá? Vamos tentar controlar o nosso impulso quando a gente vai em alguma feira ou vem alguma promoção na nossa rede social pra não sair comprando muita coisa que depois a gente não vai conseguir combinar. É muito normal que a gente fique com caixas e caixas de acessórios parados, de dinheiro parado, porque a gente não consegue usar. E outra dica muito válida e que eu faço muito é participar dos grupos de desapego de newborn nas redes sociais. Tem muitos. Vários fotógrafos têm acessórios super bem cuidados, que estão praticamente novos, só que de muito usados e reaproveitados, eles querem fazer uma troca. Então, às vezes, tu pode comprar por um preço realmente bom, bem baratinho, alguns acessórios lindos, que acabam super rápido nos grupos, tem que ficar de olho, tá? E também é possível trocar alguns acessórios que tu tenha por outros acessórios. E dessa forma, tu não vai estar descapitalizando tanto. Porque, afinal de contas, as pessoas que produzem acessórios para newborn de qualidade, tem um preço para eles bem específico que vale muito a pena. Só que, num primeiro momento, pode ser um investimento um pouco alto para quem está começando. Então, eu sempre dou a dica de ir até alguma casa de tecidos da tua cidade e dar uma olhada no que tem de qualidade de tecidos de lã, de tecidos de malharia, tá? Daqui a pouco, vocês podem comprar alguns metros daqueles tecidos e fazerem de manta. Então, é possível fazer todo um aproveitamento de vários materiais que estão à disposição aí. Não precisa ser tudo específico de lojas de newborn. Claro que é melhor se tu puder comprar tudo dessas lojas, tá? Mas, se não puder, tenta achar algum fotógrafo amigo aí que esteja disposto a trocar todo o seu material que, com certeza, tu vai conseguir um custo-benefício bem bacana aí para começar, tá bom? Vamos aprender a controlar o impulso e fazer fotos lindas. E a gente segue crescendo junto aqui. Valeu por assistir. Comentários, dúvidas, sugestões, coloquem aqui embaixo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de